Fala pessoal que curte o canal do Yoshi, ele mesmo, Yoshi Yorkshire, se você gosta do canal, se você gosta do Yoshi, e se você ama pets, não se esqueçam de se inscrever no canal, é Yoshi, você é um Yorkshire mini, e vamos lá as impressões do que é ter um Yorkshire mini, vamos lá, é, bom, primeira coisa é que realmente esses baixinhos aqui, é, eles são bem espuletas, né, então assim, tamanho, né, tamanho tem pouco, mas a arte é grande, a arte é grande, né, e assim, são muito carinhosos, muito carinhosos, então, bem tranquilos, gostam, é, muito dos donos, e obviamente tem, como a maioria dos cachorros, são bem territorialistas, né, então se tiver, enfim, alguém ali do lado de fora, na porta, eles vão latir um pouco, tá, mas, é, são os únicos momentos que realmente eles vão latir, tá, dificilmente eles latem pra outra coisa, é, na hora de, de repente, pedir comida, pedir carinho, pedir atenção, normalmente eles não latem, tá, então é, é a parte boa, eles são bem, bem tranquilos, então, não costumam latir pra qualquer coisa, é, isso é bom, tá, eles são bem, também, limpinhos, então, é, isso ajudou muito também na parte do adestramento, é, foi adestrado logo de pequeno, né, então assim, eles aprendem bastante coisa no primeiro ano, então assim, é uma época ideal aí pra poder ensinar alguns comandos, tá, não foi um adestramento profissional, né, foi apenas utilizando alguns petiscos, é, enfim, algumas guloseimas pra que eles obediensem alguns comandos, então eles acabam adotando você como o, o dono dele, né, o, o, o mestre, vamos dizer, né, então, essa parte é, também é, é, bem bacana, porque eles ficam bem comportados, tá, então, eles acabam fazendo, vamos dizer, as necessidades, né, o xixi e o cocô, é, numa, numa fralda, né, que acho que é bem interessante pra, pra poder, é, ensinar eles a, a fazer o xixi e o cocô na fralda, e eles se acostumam, né, é, obviamente, às vezes, eles erram, né, então, é, não pode ficar bravo com eles, mas eu, normalmente, eu acho que eles erram pra chamar atenção, né, pra chamar os donos, já que, de repente, você tá, aí, pouco, é, desligado com eles, então, eles querem chamar atenção de alguma coisa e acaba, né, chamando atenção, fazendo coisas erradas, né, mas, assim, é, é, muito pouco, muito pouco, a grande maioria das vezes faz certinha, né, fazem tudo certinho, então, não tem problema nenhum, uma, outra coisa interessante é, 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 questão dos, dos brinquedos, né, então, a parte dos brinquedos, eles adoram, então, eles não, não, vamos dizer, pegam coisas que não precisaria, né, então, assim, tipo, meia chinela, aqui, ó, então, o chinelo aqui, ele não, não tá nem aí pro chinelo, né, então, assim, coisas que, que ele sabe que não é dele, ele nem mexe, então, não tem meia, roupa, sofá, enfim, cadeira, não, nem liga, tá, liga pros brinquedos dele, né, vamos ver, cadê, vou pegar, ó, tem um monte de brinquedo ali, gente, esse chinelo, ó, chinelo ele adora, tá vendo, ó, ele fica muito espuleta quando vê os brinquedos dele, então, assim, e principalmente esse barulho, ó, opa, então, assim, o brinquedo é o que mais ele gosta, e, assim, ele sabe que são os brinquedos dele, né, e eles são muito espertos, muito espertos, é, é, é bem bacana porque ajuda a alegrar um pouco a casa, é bem, bem legal mesmo, né, a única coisa que faz barulho é assim, ó, se incomoda com esses barulhos, aí, é, é, vai sofrer um pouco, né, mas, assim, são bem espertos, chamam atenção, é, adora ficar te lambendo, né, porque é, o jeito deles demonstrando carinho é lambendo, né, então, eles adoram ficar te lambendo, é, são bem comportados, adoro que você pegue ali no colo, receber carinho, enfim, tá vendo, pequenininho, pequenininho, mas, assim, é muito, muito legal, muito legal, se eu soubesse que seria tão legal, até, até pegaria bem antes, né, porque eles são bem divertidos, dóceis, assim, adora, adora, sempre um carinho, principalmente aqui, ó, no pescoço, eles ficam, ó, 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 dá um carinho no pescoço, tá vendo, então, assim, vale muito a pena, quem quiser um Yorkshire aqui, ó, tem um Yorkshire Mini, né, apesar de, quando a gente pegou ele, ninguém falou que ele seria a Mini, mas, enfim, ele não cresceu, né, ficou bem baixinho, mas, vale muito a pena, são, são demais, são 10, e é isso aí, pessoal, se inscrevam no canal, deixem aquele like, like pra fortalecer o canal, que toda semana vocês terão novidades, é isso aí, valeu, pessoal!